Oi pessoal, tudo bom? Fala galerinha! Tamo aqui atrás dessas coisinhas que a gente comprou, vamos mostrar pra vocês as compras que a gente fez. É, fizemos investimento aí, pegamos praticamente tudo né, pra pagina o home, pra fazer a primeira montagem, a versão que a gente já falou pra vocês nos vídeos anteriores, versão 1.0. Então a gente já pegou praticamente tudo, só lógico, aquelas madeiras que não, que a gente vai usar o que tinha, como a gente falou aí no vídeo anterior, mas a parte de equipamentos aqui a gente pegou, então acho que 99% do que vai precisar pra pagina o home. Então nós vamos começar aqui, vamos abrir, chegou tudo essa semana, a gente foi só juntando, juntando, pra abrir junto com vocês e mostrar e falar de cada equipamento né, e mostrar aqui também que algumas coisas a gente mudou, que tinha da Meriva Home, como a gente sempre fala né, a gente vai usando e vendo o que é necessário, o que não é, se precisa melhorar ou tá bom do jeito que tá. Então a gente vai falar a respeito de cada equipamento aí, qual foi a experiência com a Meriva Home, e como vai ser agora com o novo equipamento. Vamos começar então por esse tanque aqui ó, passar sede a gente não vai. Sede e falta de banho não vai galera, comprou um tanque de 150 litros, essa caixona aqui, ele é de plástico injetado, é um tanque de barco na verdade, essa aqui é vendida pra barcos, então ó que legal, ele vem com duas tampas aqui, uma embaixo e uma em cima, acho que não dá pra ver aqui por causa da caixinha ó, vem uma tampa embaixo, uma tampa em cima e essa tampa já tem uma válvula pra não criar pressão dentro, então ele se auto adapta aí com a pressão interna. E do outro lado eu já pedi, isso aqui você encomenda e pede do jeito que você quiser nessa empresa. Eu pedi aqui já com o pescador, eu não quis furar embaixo, porque pode ser que comece a dar vazamento embaixo, então eu pintei tudo por cima e trabalhar com o pescador. E aqui vai ser a nossa entrada da água, que eu vou deixar uma mangueira ali perto do porta-pote, algum lugar do carro pra poder encher por fora do carro. Então, um tanque bem bacana, 150 litros galera, talvez vocês vão me perguntar, ah, mas é pesado demais, não porque a gente fez aquela soma dos bancos lá, né, que a gente tirou o banco da Pajero, então tá mais ou menos uma compensação entre o banco e a caixa, então não vai influenciar nada no peso do carro nesse tanque. Então, essa água aqui, a gente só não vai usar pra beber, mas vai usar pra louça, pra banho, sempre essa água nesse tanque aqui, que a gente vai instalar lá no assoalho do carro, depois vocês vão ver na hora da montagem, né, mas a gente não vai ter água em cima, pra não tirar, como é um carro pra trilha, a gente vai usar muito em trilha, em estradas de chão aí, que você já conhece o estilo da gente, então optei por não ter água em cima, pra não mexer no centro de gravidade do carro. Então, caixa d'água, de preferência, o mais baixo possível, se um dia a gente aumentar a água, a gente vai colocar por baixo do carro, eu acho que já falei em algum vídeo aí, entre o cardan ali, dá pra colocar pelo menos mais uns 50 litros. Mas por enquanto, 150 tá o suficiente, né, então, água de banho, louça, vai ser essa daqui. Água pra beber a gente sempre compra, leva de garrafão, aí cabe em qualquer lugar do carro. Então, primeira compra aí, tanque de água, caixa d'água. Vamos tirar aqui pra poder mostrar o resto, né. Agora a próxima compra, nossa, foi uma das... Da segunda coisa que eu mais gosto, que a primeira é comer, e a segunda é dormir. A gente comprou um colchão da hora. Isso aqui foi o abrigo, hein, galera. Ó, colchãozão. Vamos abrir, vamos abrir, né. Vamos abrir, porque vocês já estão acompanhando a gente aí. É bom que vai ajudando vocês a resolver o que vocês colocam no carro de vocês aí. Ó, tirar aqui da embalagem. Bem amarrado aqui. Essa empresa, ele já vem da medida que você quiser, cortado já. Só que eu optei por comprar sem corte, o tamanho inteiro que eu preciso pra cama inteira e eu mesmo recortar. Que não é difícil recortar. Vocês vão aprender comigo no vídeo da montagem aí. Então, ó, o colchão de densidade 33, ele não é mole, ó, é bem firme. Dá pra dormir gostoso aqui. E olha que beleza. A Ju já é, levanta, senão ela não termina o vídeo. Então aí eu vou cortar de acordo com o que eu precisar lá no carro. Vai ser cortado em três partes, provavelmente. Que a medida desse aqui é? 1,80, é 1,90 por 1,20. Bem confortável. Falar um pouco do colchão. Vocês lembram lá que a gente usava, ó, etafoã. Muita gente me perguntou desse produto. Eu amei esse produto aqui. Aí vocês vão falar, mas você usava esse? Por que você tá usando o colchão? Aí vem uma história aqui agora. Eu, apaixonado por isso, pode lavar. Não é tão duro, é um pouco mais firme que o D33. Tá? Pra mim é ótimo. Não pega a poeira, não solta a poeira. Então assim, eu tenho rinite pra mim, perfeitamente pra dentro do carro. Aí a Ju teve um pouco de dificuldade, vai contar pra vocês. Então a minha dificuldade, de boa, eu dormiria nesse aqui. Só que muitos dias, como a gente pretende ficar, eu fico com dor no quadril. Porque eu durmo só de lado. O Ronald dorme só de barriga pra cima ou de barriga pra baixo. E eu só durmo de lado. Então no meu quadril eu tinha que colocar uma almofadinha pra poder dar uma aliviada. É, ela usava um colchonetezinho de pilates. Esses de academia aí, maciozinho, fininho, de 3, 4 centímetros, nem isso. Acho que 2 centímetros ali de colchãozinho. Ela colocava um colchãozinho desse pra melhorar, né? Pra dar uma aliviada. Aí, lógico, como a gente sempre fala, o casal tem que tá de acordo, tem que tá bom pros dois lados. Senão não tem graça a vida, né? Tem que ser pros dois lados. Aí eu, quem cede, sempre alguém tem que ceder, né? Eu fui lá pro 33 e bora espirrar com a minha rinite, né? Pro futuro. Eu vou forrar ele. Aqui a gente vai fazer uma capa, esses tecidos aqua-block aí, impermeável. Então eu acho que vai evitar um pouco de ficar soltando pó, né? E juntando pó também, porque imagina. Não, não. A gente vai fazer só estrada de terra, a maioria das viagens, né? Então a espuma acaba acumulando muito. Mas eu acho que bloqueando com o tecido ali vai ficar bacana. E a Ju vai dormir melhor. E eu, pra mim, eu durmo aqui, durmo ali. É fácil de dormir. Então vamos para o próximo item. Vamos começar. Agora eu não sei o que é o que aqui, galera. Tem caixinha pra caramba. Vamos abrir aqui. Só tem uma coisa aqui que não chegou, né? A gente comprou a bomba da Cia Flow, aquela 42, série 42. Então pra chegar, assim que chegar a gente já faz um review dela. Parece ser muito boa. Vamos começar por esse pacotinho aqui. Vamos no marco da embalagem, mas vamos abrindo aqui junto com vocês. Então esse item aqui, vamos ver o que que é. Ah, galera, isso aqui é legal, hein? Aí eu olhei, eu não vou nem participar da nenhuma. A Ju nem imagina que é isso aqui. Isso aqui, galera, é um disjuntor automotivo. Vou tirar da embalagem aqui. Ó. Disjuntor automotivo. Certo? Ele tem um botão de restart aqui. E arma aqui no botãozinho do lado, ó. Depois, quando a gente estiver instalando, aí eu vou falar melhor cada item. Esse aqui eu vou usar pra fazer o corte. Na Meriva, vocês lembram que a gente carregava no carregador de tomada, ia pra viagem. A gente não tem placa solar e não tava ligado no alternador. Então a gente ia pra viagem, carregava em casa, ia pra viagem. Ficava lá a bateria 3, 4 dias. Como com a Pagero a intenção nossa é ficar mais tempo viajando, então o que que acontece? Eu vou fazer uma elétrica, não vou pôr placa solar ainda, eu tô relutando contra a placa solar. Depois eu vou explicar pra vocês porquê. Então eu vou ligar no alternador do carro. Usando essa ferramenta aqui, esse disjuntor, pra fazer o corte quando eu não quiser que carrega. Mas aí na hora da instalação das baterias lá, a gente vai mostrar o passo a passo e como instala essa peça aqui. Disjuntor automotivo. Ó pro próximo. Qual que nós vamos abrir agora? Isso aqui? Vamos ver, escolha da Ju. Vamos ver se vai ter alguma coisa pra Ju aqui, né? Acho que só tem pra Pagero aqui, né? Essa instalação aí. Só instalação aqui, tá? Eu não entendo. Aqui, pessoal, ó. Mais uma pra parte elétrica. Vou abrir aqui a embalagem. Isso aqui eu vou usar também lá nas baterias. Disjuntor na parte elétrica aí, ó. É um barramento. Ó que bacana. Barramento monstro aqui. 250 amperes eu comprei, já comprei pra sobrar. Quem sabe um dia a gente troca de carro de novo, né? Pega um ônibus. Demoral. Dá pra ter umas 200 baterias. Então eu peguei dois desse aqui. Pra fazer toda aquela ligação do alternador. Direto aqui, daqui pras baterias. Fazer um negócio bem profissional aí. Pra não correr risco de incêndio. Pra não ter perda de energia. Então a gente vai fazer um negócio top. Barramentozão aí. Bem bacana. Depois a gente vai ver como que estrada isso aqui tudo, viu? Próximos vídeos aí vai ser a instalação geral aí. Próxima caixa. O que será que é isso aqui, hein? Vamos ver. Vamos ver, galera. Aqui. Lembrando que a gente tem pouco tempo pra instalar tudo isso. É, final do ano tá aí. Estão seguindo a gente aí. O vídeo praticamente em tempo real aí. Ah, isso aqui, pessoal. Também, ó. Mais um aqui. Equipamento bem interessante. Isso aqui que acontece. Isso aqui é pra fazer a ligação do alternador. É um divisor de carga que chama. Então ele vai dividir do alternador. Vai entrar do alternador direto aqui. E um sai pra bateria do cofre, que é a bateria do carro. E a outra sai pra bateria estacionária. Então ele não descarrega as baterias. Ele isola. Quando eu estiver usando uma, vou estar usando a da casa. E quando eu estiver usando a do carro, é a do carro. Então ele isola uma bateria da outra. E faz o carregamento independente de uma da outra também. Depois, quando eu estiver instalando lá, vou explicar pra vocês como funciona certinho. Próxima caixinha. Tô curiosa com essa. Isso aqui? Não sei o que é isso aí não. Será que tem patê de atum em alguma caixinha aqui, pessoal? As comidas aí que eu não comprando, né? Patê de atum não pode faltar na Pagena, hein? Isso aqui, pessoal, acho que é elétrica também. Ó, terminal. Eu abri um aqui. Ó, terminal. Terminalzinho olhal. Que eu vou usar ali naquela peça ali. Usar no alternador. Usar na casa de baterias. Então o terminalzinho aqui de prensar. Eu tenho um alicate pra essa cabo. Então pra mim tá fácil usar esse aqui. Né? Eu vou usar cabo de 35 milímetros. Depois a gente vai ver isso aí lá na instalação. Então um terminalzinho pra ficar bem ajeitada a nossa elétrica da Pagena Roma. Vamos ver aqui. Acho que enquanto você instala essas coisas, eu vou comprando as comidas. Você quer que põe o colchão primeiro? A Ju quer que instala... É, instala primeiro o colchão. Aí eu fico lá trabalhando e ela dormindo. Isso aqui, pessoal, vamos ver o que é. Fogão e liga a geladeira. Ah, isso aqui é bacaninha também, hein? Nossa, vem só papel nas caixas, ó. Terminadorzinho. Só papel, um negocinho desse tamanho. Isso aqui, pessoal, ó. Comprei um pacotinho com cinco. Eu não vou usar o cinco não, mas por enquanto, né? Ah, pessoal, ó. São os botões. E ele tem uma luzinha aqui embaixo. Quando o equipamento estiver acionado, ele acende a luzinha. Então a gente fica sabendo se tá ligado ou não. Tipo, a bomba. A bomba eu vou ligar no botão. Então quando a bomba estiver ligada, vai tá aceso a bolinha azul aqui. A gente passa lá por trás do carro e o que tá aceso, opa, a bomba tá ligada. Então evita ficar consumindo energia. Então a gente vai usar esses botõezinhos aqui com o ledzinho azul. Mas vamos ver lá no futuro. Vamos ver o que é isso aqui logo? Tá achando? Tá acabando, hein? Queria mais. Queria mais coisa, mas não deu. Também tá praticamente quase que tudo aqui. Noto fiscal. Ah, já sei o que é isso aqui. Isso aqui é pros meus amigos do off-road aí, hein? Isso aqui não é bem pra casa não, é pro carro. Mas é um equipamento bem legal aqui. Pensei muito nisso aqui, galera. Ó. Compressor de ar. Aqui é o detalhe, hein? Eu andei vendo os compressores de ar aí. Meio barato, na faixa de R$100, R$120 aí. Mas eu dei uma desanimada. Andei vendo os vídeos dos amigos aí, dei uma desanimada. Pela demora pra encher pneu, galera. O Ronald até ele decidiu que ele vai comprar, ele pesquisa muito. É, difícil eu errar, hein, pessoal. Sabe que pobre não pode errar, né? Eu já falei isso aí em outros vídeos. Então isso aqui, pessoal, ó. Compressor de ar. Nota aí dentro. Eu vou mostrar o diferencial desse aqui pra vocês. Minha bolsinha. Minha bolsinha. Ó, bem diferente do que tem no mercado aí. Dois pistões, ó. Então ele enche muito mais rápido do que esses outros que a gente compra. Até supermercados, você vai nesses supermercados grandes aí, tem os compressorzinhos, um em formato de pneu. Então esse aqui, ele enche 150 PSI. 150 PSI de pressão. Então pra um carro do tamanho do nosso, cheio de carga dentro, tem que ser um negócio que aguenta. Por que que eu insisti muito em ter isso aqui? É, carro de, pra estrada de chão, pra trilha, dependendo do lugar que você vai, você tem que ou murchar o pneu um pouco. Aí você volta pro asfalto, você tem que encher de novo. E nem sempre tem um posto de gasolina pra fazer isso, né? Às vezes você murcha o pneu na trilha, aí você tem que encher o pneu lá na trilha mesmo. Você não vai voltar pra cidade pra ir pro outro lado. Então, esse help aqui. Mais um motivo de ter um, ó, tem até uma alcinha aqui pra segurar, ó. Mais um motivo de ter um compressor desse. Se fura um pneu, você tá numa estrada de terra, de lama, complicou a vida, né? Não vai conseguir levantar no macaco. É um carro de 2.500kg, galera. Então, fica bem difícil. Então, é um backup aí, pra gente poder, numa eventual situação que murchou o pneu, você acorda de manhã e o pneu tá murchão. Você consegue fazer um help aqui, até achar um socorro e chegar no posto de gasolina. Então, bem bacaninha. Depois a gente vai fazer um review dele aqui na bancada da verdade, né? Pra ver se realmente funciona ou não. Veio uma mangueirinha extensora aqui. Esse aqui, por ele ser mais potente, ele não dá pra ligar no acendedor de cigarro. Vai derreter o acendedor. Então, ele vem um cabinho aqui, ó, pra ligar direto na bateria. Com o carro ligado, né? Pra o motor funcionando. Então, depois a gente vai testar isso aqui na bancada da verdade. E vem uns biquinhos pra encher bola. Vem junto na embalagem e a bolsinha, né? Ó, vem a bolsinha pra guardar ali dentro aqui. Então, verifica... Não, seria uma coisa que eu vou usar toda hora, né? Então, não vai ficar guardadinha. Não, é. Isso aqui vai ficar guardado na minha caixinha de ferramenta lá. A gente vai deixar um baú no carro só pra ferramenta. Então, vai ficar lá numa eventual situação. Isso aqui agora, hein? O que que é, hein? Será, hein, galera? Isso, será, hein? Isso aqui, eu acho que não é papageiro homem não, hein? Tá muito bem embalado, hein? Você que comprou isso aqui? Uh-uh. Parece que foi mulher que comprou. Tá tudo bem cuidadinho, embaladinho. Tá quer roupa? Ó, NGK. NGK, eu vou fazer da Náutica, hein? Eu já sei o que que é, já. Isso aí é mais pra você do que pra mim. Isso aqui? Então, a escolha do colchão foi por minha causa. Agora, esse daqui... É, esse aqui foi eu que escolhi mesmo, galera. Ele que mais gosta do que eu, né? A Ju já conhece. Ela vai fechar, abrir os vidros da Pagena. Tô até vendo. Vai abrir os vidros naquele colchãozinho D33 ali. Eu vou usar o carro de boa, durante o dia. Vai ficar babando o dia inteiro. Isso aí é pra você, né? É, isso aqui é pra mim mesmo, galera. Não, porque eu não vou usar, né? Mas... É. Olha que da hora, bonzinho. A Ju, eu sei que não gosta muito disso aqui. Sabe o que que é, pessoal? Uma rede, hein? Faz tempo que eu tô de olho nessa rede aqui. Faz mais de ano, né? Olha o que eu pesquiso as coisas. Faz mais de ano. Mas, na verdade, não era pesquisar, não. Tava esperando achar uma promoção. Aí pegamos no Black Friday aí, com uns 100 reais a menos, né? Uhum. Aí vem uma corda. Então, a rede da Náutica. King Size. Então, ela tem 3 metros e pouco, se eu não me engano. Por... A cordeira é linda. Por 2 e pouco. Que bacana, pessoal. Aí ela já vem... Olha que legal, ela já vem presa. Vamos esticar aqui pra vocês verem. Ó, bem grande, hein? Bem grande. Ó, tá quase chegando no chão lá. Ela tem 3,30 por 2,20, se eu não me engano. Depois eu passo as medidas. Vamos fazer um review dela, né? E ela é um pano bem... Que, pelo jeito, se molhar... É um nylon, ó. É um nylon. Fininha. Fininha. Já vem tudo presa na ponta aqui. Com mosquetão em cima pra pendurar na árvore. Eu não sei, não, se esse mosquetão... Tô na dúvida, hein, pessoal? Diz que aguenta 180 quilos, pelo que eu li lá. Então, vem um mosquetão de cada lado. Essa é de casal, né? Essa rede. Rede de casal. King Size. Top, ó. Então, vem tudo pronta pra montar. E uma cordinha aqui. Ó, cordinha até fina. Que diz que aguenta 180 quilos. Mas essa vai pra bancada da verdade também. Essa aqui, o compressor, vai pra bancada da verdade. Vamos ver se aguenta mesmo. Eu não sei. Você já vira o tamanho de mosquetão que a gente usa lá pra fazer... Tô até vendo. Mosquetão assim, ó. Sei não, hein. Acho que vai rolar uma troca nisso aqui. Mas vamos ver. Vai passar na bancada da verdade. Vai sentar nós dois aqui dentro, né? Deitar. Sim. Quem sabe eu até acostumo e começo a gostar mais. Não, não vai tomar minha rede, não. Bom, pessoal. Então, é isso aí. Foram as primeiras compras aqui. Eu acho que com o que a gente pegou aqui, a Pajero Home vai ficar pronta. E chegando a bomba, a 42 séries, a gente já vem com ela aqui na bancada da verdade também pra mostrar pra vocês. E nos próximos vídeos, a gente vai estar mostrando, colocando todas essas coisas no carro. É, vai fazer vídeo dedicado aí, como eu sempre faço. Explicando como monta ali o divisor de baterias e assim por diante. Fazer cada um dedicado pra vocês. E aprendendo aí com a gente também. Com certeza lá, fazendo os comentários lá. E um vai ajudando o outro. E a gente vai seguindo aí nessas aventuras. Tá bom, galera? Um abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Até já.